Olha aí, Grauves, olha onde é que a gente veio parar. Que que é? Que que foi, hein? Abaixa aí. Doutor, arruma um troca aí pra mim que eu tô desempregado há um ano e minha família tá passando fome. Eu tô sem nada. O Grauves, dá um troca aí pro rapaz. Eu também estou sem dinheiro. Oh, meu Deus, mas então dá para aquelas promissórias pra ele, olha. Toma aí. Toma aí, pronto. Doutor, o que que eu faço com isso, hein? Desconta na Polônia.